E aí pessoal, estamos com mais um vlog da Arigualda aqui ó, vlog de carro da Arigualda Arapiraca Obrigado aí pela presença de todos vocês aí, por estar me acompanhando aqui Eu gostaria de mandar um abraço aí pro meu amigo aí, G7250, Katia Marques E a todos que vem curtindo o meu cantinho, vem olhando meus vídeos Sou muito grato Hoje eu vou estar mostrando mais um pouquinho aqui da minha cidade, Arapiraca Tá um pouco nublado Espero que vocês vejam a paisagem Vamos que vamos Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Dá aquele joinha massa, deixa aquele comentário Estamos juntos Pessoal, eu não achava que ia chover não esses dias Porque o inverno aqui praticamente já acabou Já passou o tempo de inverno E por incrível que pareça Tá estupendo Hoje tem uma chuva muito boa Nesses dias eu tava fazendo alguns vlogs Mas tava quente pra caramba E hoje choveu Muito bom quando choveu assim Espero que vocês possam estar Gostando aí do passeio Pessoal, me perguntaram qual era o aplicativo que eu tava usando da câmera Pessoal, é o seguinte Eu não encontrei Eu procurei o aplicativo, o nome do aplicativo Só que toda vez que a gente colocar lá Aparece um monte Aí é o seguinte Eu vou dar uma olhadinha de novo Vou ver se eu procuro, se eu acho Pra ver se eu possa estar passando pra vocês aí No próximo vlog Eu quero estar passando pra vocês aí O aplicativo, beleza? E vamos que vamos Acho que vocês já conhecem aqui Esse caminho, né? Eu tinha feito no vlog Anteriormente Só que eu tive que apagar, né? O vídeo que eu fiz Mas é assim mesmo E vamos que vamos Minha esposa tá no centro, né? Tô indo pegar A minha esposa É isso aí Pessoal, a minha embreagem Eu Na última vez que eu fiz o último vlog Ela tava arranjindo Fui na oficina pra ajeitar Passou uma graxa e tal Melhorou, deu uma melhora Dá pra caramba Só que aí Vou tudo de novo Probleminha Não sei se você já tá dando pra ver aí Vou tudo de novo probleminha E eu tô E eu fui no mecânico Eles que tem que trocar Essa semana eu vou trocar Vou passar no mecânico Pra trocar, né? Aí Vai tirar esse Exitinho que fica muito chato Mas espero que todos vocês Estejam gostando aí Aqui, rapaz Essa ladeira aqui Olha, você vê Ladeira não, né? Que na verdade Isso aqui não é ladeira É só uma subida De leve Mas tem gente Que se engancha aqui Pra caramba Tem muito motorista Que se engancha aqui Nem pouco não Vamos lá Eu acho que ela tá aqui Deixa eu ver Tá aqui Ela tá ali Já tem sinal pra ela, né? Vamos esperar ela Chegar aqui Só dar uma paradazinha aqui, pessoal A minha esposa já tá vindo ali Essa praça aqui Eu vou ver Porque não tá pra mostrar pra vocês Mas essa praça aqui O nome dela é Praça Sessicunha Aqui em Arapiraca Se vocês botarem aí Praça Sessicunha No Google Vocês vão ver as fotos Dessa praça Próximo vlog Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou ver se dá um passeio Aqui pela praça Que ela é muito grande Dá pra fazer um vlog massa Aqui arrudindo a praça E vou ver se eu desço Pra mostrar um pouquinho A pé Pega o telefone E me mostro a pé Pra vocês verem como é Aqui a A praça Pra você ter ideia Essa praça daqui É a mais bonita Do estado de Alagoas Não dizendo que as outras Não sejam bonitas Tem muita praça bonita Aqui Em Arapiraca Em Maceió E outras cidades Tem muita praça bonita Mas essa aqui É a mais top De todas Eu acho que essa aqui É o O charme da cidade Opa Deixa eu abrir aqui Tá bom aqui Tá bom aqui Dá pra aí Tchau 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 Eu vou tentar pegar outro caminho Aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho Pra não subir pela mesma avenida Como eu já desci lá E já Não sei se tem algum vlog aí Mostrando Mas aí eu vou fazer o seguinte Vou pegar outro caminho por aqui Pra vocês conhecerem mais um pouquinho Aqui das ruas O nome desse Desse bairro aqui que eu dou Aí se chama Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro Tem um vidro aqui que tá Fazendo calorzinho Tá exato de tá nublado Soveu hoje de manhã Hoje de manhã deu uma chovada boa Essa rua aqui era muito boa Mas logo no começo não fizeram ela Aí depois fizeram uns buracos aqui Aí ficou meio chatinho de andar Mas é assim mesmo Eu andava muito por aqui E na época que eu vim estudar aqui atrás Tem um colégio aí Estudei aí um bom tempo Praticamente foi a minha vida toda lá E eu andei muito mais muito a pé por aqui Eu nem sonhava em conhecer a minha esposa Na época que eu estudava Estou aqui com a minha esposa Estou fazendo um vlog aqui Vou pegar ela lá no centro E agora a gente tá indo pra casa Ah, eu queria mandar um salve aí Pra pastora Claudete Teles Acho que é Claudete Teles Ela faz umas lives muito top aí Claudete, parabéns pelo seu trabalho Agradeço muito a atenção Às vezes a gente tá assistindo sua live Pede uma oração E você de imediato pega a bíblia Faz uma oração pra gente Esses dias eu tava pedindo Pra que você orasse pela minha esposa E você fez uma oração Eu sou muito grato Eu vou ficar devendo pessoal Aí a câmera Porque eu tava Procurei, botei lá Mas só achei Achei vários, um monte Aqui eu uso Aqui o aplicativo que eu tô usando aqui Eu não achei não Mas é muito bom esse aplicativo Que eu tô usando Eu tava usando a câmera do telefone Só que a câmera do telefone Tipo, embaça muito Peguei um roll de pedra agora Vai tremer um pouquinho a câmera Mas daqui a pouco passa De vez de subir por aqui Eu ia subir à esquerda aqui Mas eu vou pegar a pista ali E aí não treme tanto Eu gostaria de tá fazendo vlog Só por pista Mas Aqui onde eu moro Pista mesmo só no centro E aquela avenida que eu curto Com a da DC A gente dos cantos A maioria é mais Estrada de pedra Assim Não dá pra mostrar A cidade de ver Que eu queria não Também a câmera A resolução da câmera Não ajuda muito não Pessoal Porque é o seguinte Eu uso o telefone Agora melhorou Pegamos a pista aqui Deu uma melhorada É outra coisa Só fazer vlog Andando pela pista Estrada de pedra De barro Não é muito legal não Vou pegar a pista aqui Essa aqui é a unidade De emergência De Arapiraca Aqui Fica aqui em frente Vamos que vamos Pessoal Eu não sei como é que tá A gasolina aí Onde vocês moram Mas aqui tá carinho Aqui tá muito caro Quase 5 reais O litro da gasolina Só tem que tá Que tá de 4,50 4,70 Tá caro Aqui a A direita Aqui que tá um litro nessa embreagem Pessoal Espero que todos vocês Tenham curtido o passeio Todos fiquem com Deus Entendeu E tamo junto Aqui que tá um litro da gasolina E aí E aí E aí E aí